O ministro da economia de Israel alertou que os reatolás do Irã serão varridos da face da terra caso o resbolado Líbano ataque Israel. Além disso, o primeiro-ministro israelense já alertou repetidas vezes que o grupo libanês apoiado por Teherã cometeria o erro de sua vida caso resolvesse se juntar ao conflito. Vejamos alguns detalhes destas declarações. Nas últimas semanas, além do conflito com o Hamas em Gaza, Israel tem travado enfrentamentos mais localizados na região da fronteira com o Líbano, com o grupo Hezbollah, além de ter interceptado vários mísseis e drones lançados a partir do Iêmen pelos Houtes. Uma característica importante destes grupos e de outros que atuam na Síria e no Iraque é que são apoiados e financiados pelo Irã, sendo que, de acordo com algumas fontes, Teherã teria até mesmo o controle direto de vários deles. Neste contexto, os militares de Israel trabalham com a possibilidade de uma escalada ao norte, enquanto realizam operações terrestres em Gaza, motivo pelo qual um total de cerca de 360 mil soldados foram mobilizados e parte foi alocada para o norte do país, perto da fronteira com o Líbano. No entanto, boa parte das ações e das palavras das autoridades de Israel são no sentido de dissuadir o Hezbollah, que é muito mais poderoso do que o Hamas em termos militares, de se envolver. Neste sentido, nesta sexta-feira, em uma breve declaração televisionada, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advertiu aos inimigos do norte para não cometerem o erro dispendioso de intensificar o conflito. — Vocês não podem imaginar quanto isso custará — advertiu ele. E também nesta sexta, o porta-voz das FDI, o contra-almirante Daniel Hagari, emitiu um aviso ao grupo libanês apoiado pelo Irã. — Estaremos prontos para responder em qualquer frente, se necessário — disse Hagari. — No norte, estamos preparados e continuaremos a responder a qualquer ataque, hoje e nos próximos dias. O Irã está encorajando representantes contra Israel, mas retaliaremos em qualquer frente, face a qualquer ameaça. Há um alerta máximo também no norte — disse ele. Neste mesmo dia, o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, fez um discurso por meio de um link de vídeo, no qual afirmou que não se deixariam intimidar pela presença de navios americanos no Mediterrâneo e que somente os Estados Unidos poderiam impedir a eclusão de um conflito regional, parando seu aliado Israel. Além disso, este afirmou que os choques na fronteira entre os militares israelenses e membros do Hezbollah eram apenas o começo. E comentando a possibilidade de uma escalada ao norte de seu país, em uma entrevista concedida na semana passada, Nir Barkat, ministro da Economia de Israel, alertou que os yatolás do Irã serão varridos da face da terra caso o Hezbollah ataque Israel. Em um tom direto para dissuadir Teherã, Barkat advertiu que não só Israel eliminaria o Hezbollah se acreditar que o grupo estiver abrindo uma nova frente norte, mas também atingiria o Irã. O plano do Irã é atacar Israel em todas as frentes. Se descobrirmos que pretendem atingir Israel, não vamos apenas retalhar nessas frentes, mas vamos até a cabeça da cobra, que é o Irã. Os yatolás no Irã não vão dormir bem à noite. Vamos garantir que paguem um preço elevado se abrirem a frente norte. O Líbano e o Hezbollah vão pagar um preço elevado, semelhante ao que o Hamas vai pagar, mas isso não é suficiente. A mensagem muito clara é que também iremos atrás dos chefes do Irã. Quando faremos isso? Quando decidirmos. Israel tem uma mensagem muito clara para seus inimigos. Estamos lhes dizendo, vejam o que está acontecendo em Gaza. Irão receber o mesmo tratamento se nos atacarem. Nós vamos varrer vocês da face da terra, disse ele. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho